Fala rapaziada, duas situações que ferram todos os mecânicos sem experiência quando vai fazer uma revisão. Vem cá, aqui pessoal, essa daqui é uma bici, eu acredito que vocês tenham visto até o vídeo dela, né, antes desse daqui. Ó, mas o caso dela aqui é um caso que o cliente queria uma revisão, mas não queria colocar o que precisava porque não estava com condição agora. Mas eu fiz o melhor assim pra ele, colocar as peças em vez da revisão e ajustar o que eu puder dentro, vamos dizer assim, do valor da peça mesmo. Tá certo? Sem cobrar o adicional. Mas tem duas situações aqui, pessoal, pra quem chegou agora no canal, ó, se você é mecânico, tem pouca experiência, vou te dizer uma coisa agora, tá? Te garanto que isso vai ser muito útil e vai te livrar de muita dor de cabeça. Antes não estava vazando e agora tá, porque antes da revisão ficou desse jeito. Pessoal, foi uma pergunta bem interessante de um inscrito, né, não sei se ele é inscrito. Me diz assim, hein, Jorandir, você na revisão, você troca o óleo das bengalas ou só se o cliente pedir? Calma, eu vou te explicar agora, tá? Vem cá. Ó, primeiro um, pessoal, a situação da caixa de direção e as bengalas é o que mais vai te dar dor de cabeça com o cliente. Espera só, vem cá, tá bom? Vou te explicar aqui, ó, o que que acontece? Muitas vezes a caixa de direção, tá aqui, ó, as caixas de direção aqui, ó, aqui, a gente vê que ela tem uma graxa até não tão velha, né, demais. Mas ela tá travando, pessoal. O que acontece? Muitas vezes você vai fazer uma lubrificação na caixa de direção com a intenção de fazer ela ficar boa. Só que detalhe, pessoal, não adianta você fazer uma lubrificação na caixa de direção que já tá com calo, pessoal, calejada, tá? O que vai acontecer é, você vai lubrificar, vai colocar no lugar, a moto vai começar a dar muita folga, acontece demais. Se você vai tirar, vai deixar apertado, o cliente vai ficar insatisfeito, tá bom? Caixa de direção com calo, troque logo. Não vai adiantar você fazer a lubrificação, tá bom? Outra, as bengalas, o que é que acontece, ó, nas bengalas? Quando você faz a troca do óleo numa revisão, tá? Beleza, você incluiu a troca do óleo na revisão, tudo direitinho. Só que detalhe, depois começou a vazar óleo. Por que, Jurandir? Detalhe, pessoal, esse retentor que tá aqui, ele já tá ressecado, tá? Ele já tá ressecado. Só que muitas vezes o cliente não vai entender se você quiser trocar os retentor junto com o óleo. Por que? Esses retentor, eles ainda tão firmes, tão segurando a quantidade de óleo que tem dentro dessa bengala aqui, que já tava rodando. Como esse óleo, ele baixa com o tempo, ele seca, pessoal, tá? Ele seca, mesmo que ele não vaza aqui, mas ele seca, ele baixa o nível. Quando você coloca outro óleo, o que acontece? Ele tá no nível correto. Os retentor tão velho, ressecado, não vão aguentar a pressão do nível correto do óleo que vai ser colocado na revisão, nesse amortecedor. Aí, o que acontece? O dono da moto vai vir e dizer, ó, começou a vazar e antes não tava. Por que, pessoal? Então, você tem que explicar pro cliente que, ó, é uma coisa que vai colocar e pode chegar a vazar. O interessante seria colocar retentores novos. E isso pra motos mais antigas, entenda bem, pessoal. Motos mais antigas. Se for uma moto mais nova, sem problema nenhum, pessoal. Tá bom? Sem problema nenhum. Agora, motinha mais antiga, sempre é bom você trocar eles. Porque, ah, mas eu acabei de trocar. Então, pronto, não precisa. Então, pronto, tá? Então, ó, toda revisão, faça sim a troca do óleo, das bengalas, mas eu aviso o cliente antes dessa possibilidade de estourar, tá certo? E a caixa de direção, pessoal, desmontou, tá calejada. Não monte mais ela. Só se realmente o dono quiser. Mas vai ficar dando folga bastante, pessoal. Por que? Quando você desmonta ela, essas caixa de direção, elas já estão calejadas. Essas esferas, elas já trabalham naquele mesmo calejamento, né? Então, ela já tá ali. Ela acaba que não apresentando tanto folga. Só peso, tá? Só peso. E, às vezes, ela fica dando aquela travadinha, né? Beleza. Aí, quando você mexe, aí começa toda a dor de cabeça, aí a sua revisão não vai prestar. Tá certo? Te garanto que isso é dor de cabeça. Ela é dor de cabeça. Ah, então eu não vou fazer, cara. Então, você não faz a caixa de direção? Faço sim. Mas eu deixo bem claro para o cliente que é uma coisa que tá ruim e que se montar pode não dar muito bom. E o óleo da bengala também, a mesma coisa, tá? Se você for trocar, o nível do óleo vai ficar correto. Só que o retentor vai tá com as borrachas ressecadas. Ele tava segurando ainda aquele nível de óleo mais baixo que tava nas canelas antes, né? Nas bengalas. Então, por isso não vazava. Então, pessoal, se essa dica te serviu, te deixou, vamos dizer assim, pelo menos mais esperto um pouquinho em relação a não tomar prejuízo na revisão, então, ó, se inscreve no canal, deixa aquele likezão, deixa uma moral pra gente e ativa o sininho. Ah, detalhe, pessoal. Revisão não inclui peça nenhuma. Revisão, já tá dizendo, é revisar a moto por inteiro pra corrigir o que tiver ruim. Entenda bem, tá certo? Muita gente acha que a revisão vai deixar a moto boa. Não. O que deixa a moto boa, claro, é revisão, lubrificação, limpeza e reposição da peça que tiver precisando. Agora, se a moto tiver todo filé, todo 100%, a revisão vai ser muito útil pra prevenir desgaste nas peças que estão boas, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Show de bola. Viu? Tenho certeza que o cliente, dono dessa moto, vai ficar super satisfeito, né? Caixa direçãozinha nova. Ajustar a quantidade de óleo e a altura pra não pegar no pneu. E corrigir também a trava que não tá segurando o banco, tá certo? Ele tá solto, ele não tá travando. Então, eu vou fazer um preenchimento, né? Já que o dono não tá condição de gastar agora. A gente vai fazer o melhor pra que ele fique satisfeito dentro do que ele pode gastar. Show de bola. Vai até o próximo vídeo. Show. São essas aqui, são as duas situações, ó, que vão te deixar, né, às vezes no prejuízo. E às vezes até um cliente muito satisfeito. Tá bom? Olha aí.